E essa é do papito também, hein? Ela fica doida, fica maluquinha Quando escuta o chamado do Tazã Receba o cibó 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 do Tazã Pega, puxa e trepa Trepa, 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 trepa Não se importa o Tazã, vai Pega, puxa e trepa Trepa, 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 trepa Não se importa o Tazã, o quê? Pega, puxa e trepa Trepa, 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 trepa Não se importa o Tazã, vai Pega, puxa e trepa, trepa, trepa Flepa, flepa, no cipa do tazinha E esse é nó, cê viu? Mas o sucesso do papito faz da fuleiragem Chama, pede galinha Ela fica doida, fica maluquinha Ela fica doida, fica maluquinha Ela fica doida, fica maluquinha Ela fica doida, quando escuta o chamado doutor zã Receba o cipó do tazinha Receba o cipó do tazinha Receba o cipó do tazinha Receba o cipó do papito Receba o cipó do tazinha Receba o cipó do tazinha Receba o cipó do tazão Receba o cipó do popito Pega, puxa e trepa Trepa, trepa, trepa No cipó do tazão Pega, puxa e trepa Trepa, trepa, trepa No cipó do tazão Pega, puxa e trepa Trepa, trepa, trepa No cipó do tazão E pega a bruxa e trepa, 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 trepa Não se pode o desenho, mas o sucesso do Papito vai dar folheiragem E essa é nossa, hein? Oh, e agora quem poderá me defender? Eu, Papito! Oi, cai na marreta do Chapolin, não contava com minha astúcia Sinto o poder da minha marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta, viu? Sinto o poder da minha marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta E agora o que vai, vai? Cai na marreta do Chapolin Oi, cai na marreta do Chapolin Oi, cai na marreta do Papito Cai, 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 cai Oi, cai na marreta do Chapolin Chama, pé de galinha E essa é nossa, hein? Original Papito, pai da fuleiragem Essa é nossa Todinha nossa Robin não, viu? Papito, pai da fuleiragem Cai na marreta do Chapolin Uau, 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 uau Oi, cai na marreta do Papito Cai, 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 cai Oi, cai na marreta do Chapolin Cai, cai, cai Oi, cai na marreta do Chapolin Cai, cai Vem comigo aqui Sinto o poder da marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa Deixa de cabeça tonta Ela é poderosa Deixa de cabeça tonta, viu? Sinto o poder da minha marreta biônica Sinto o poder da minha marreta biônica Ela é poderosa Deixa de cabeça tonta Ela é poderosa Deixa de cabeça tonta, viu? Assim, vai comigo Oi, cai na marreta do Chapolin Oi, cai na marreta do Chapolin Ué, cai na marreta do Chapolin Ué, cai na marreta do Chapolin Ih, papito, o pai da Fulleride, viu? Volume 3, viu? E essa é nossa É pra rasgar a boca de tanto rir Cai na marreta do Chapolin Nesse toquinho descarado Mexa esse irabão assim Mexa papapito, vai Nesse toquinho descarado Mexa esse irabão assim Mexa, vai Nesse toquinho descarado Mexa esse irabão assim Mexa papapito, vai Nesse toquinho descarado Mexa esse irabão assim Papi, tu, tu Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Mexe pra mim, vai Mexe esse irabão, mexe esse irabão, mexe esse irabão Mexe esse irabão, mexe esse irabão, mexe esse irabão Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Mexe pra mim, vai Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Vem no quadradinho de oito, vem Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Vem no da lisca, faz essa cobra subir, vai Nesse toquinho descarado, mexe esse irabão assim Mexe esse irabão, mexe esse irabão, mexe esse irabão Mexe esse irabão, mexe esse irabão Vem no da lisca, faz essa cobra subir, vai Papi, tu, 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 o pai da aceleragem Era bom? Piripiri, piripipi, piriqui tá no chão Piripi, piripipi, piriqui tá no chão Piripiri, piripipi, piriqui tá no chão Piriqui tá no chão Piriqui tá no chão Piriqui tá no chão Vai! Mais um sucesso do Papito, o pai da aceleragem Joga essa piriquita lá no chão, vai! Queima, pé de galinha! Tá feito, tu, tu, tu! Piripipi, piripipi, piriquita no chão Piripipi, piripipi, piriquita no chão Piriquita no chão, piriquita no chão Piriquita no chão, vai! Piripipi, piripipi, piriquita no chão Piripipi, piripipi, piriquita no chão Piriquita no chão, piriquita no chão, piriquita no chão, vai! Já mexeu o popozão, colou a bunda no paredão Já mexeu o popozão, colou a bunda no paredão Agora eu quero ver, joga a piriquita no chão Já mexeu o popozão, colou a bunda no paredão Já mexeu o popozão, pôr labuna no paredão Agora eu quero vers ôca a piri que tá no chão Viri que tá no chão, viri que tá no chão, viri que tá no chão Vem comigo assim, vai! Piripi, piripi, piriquita no chão Vai! Piripi, piripi, piriquita no chão Vem assim, vai! Piriquita, piriquita Se joga no chão, minha fia Papi, tu pai Da funeragem Mercenário nas templas Esse bate na mãe por causa de mistura Papi, tu, 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 tu E agora como é aqui, viu? Vem em mim, o bumbum mais veloz do oeste Bumbum Bang 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 Mostra o seu poder nas quatro velocidades Quero ver você mexer Mostra o seu poder nas quatro velocidades Quero ver você mexer Mostra o seu poder nas quatro velocidades Quero ver você Bang-Bang-Bang-Bang-Bang Atira!x 3 Atira, atira, vai Chama, pé de galinha Bafi, tu, 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 tu O patinho chegou pra sua alegria O pai da fuleira Bum, bum, bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você mexer Bum, bum, bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você mexer Bum, bum, bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você mexer Bum, bum, bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você Bang, 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 bang Bang, 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 bang Bang, 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 bang Atira, 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 atira Chamba, vai! Oi, bumbum, bang, 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 mostra o seu poder Nas quatro velocidades quero ver você mexer Bumbum, bang, 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 mostra o seu poder Nas quatro velocidades quero ver você Bang, 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 bang Bang, 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 bang Bang, 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 bang Atira, 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 vai, pede galinha Mercenário nas teclas, esse bate na mãe por causa de mistura Meu parceiro Júnior Paredão, aquele abraço Bang, bang Chama na pegada, mão de paca na percussão Chama, pede galinha nas teclas Vem mexicana, e essa é nossa também A mexicana tá querendo aprender Um passinho diferente, vou mostrar pra você Mas o que eu vou fazer pra ela me entender Eu vou dizer assim Ariba, um popozão pra mim, vai Ariba, muchacha, um popozão pra mim, vai Ariba, muchacha, um popozão pra mim Ariba, muchacha, um popozão pra mim Ariba, muchacha, um popozão pra mim, vai Ariba, muchacha, um popozão pra papito, vai Ariba, Ariba, esse popozão, vai Arriba, muchacha, o popozão pra mim Arriba, muchacha, o popozão pra mim A mexicana tá querendo aprender Um passinho diferente, vou mostrar pra você Mas o que eu vou fazer, pra ela me entender Eu vou dizer assim, eu acho que ela vai entender Arriba, muchacha, o popozão pra mim Arriba, muchacha, o popozão pra mim O popozão pra papito, Arriba, muchacha, o popozão pra mim Arriba, esse popozão bem gostoso, vai, chama pra ele galinha Vem mexicana, diretamente do México Minha amiga mexicana, vai, Arriba, mamãe, vai Arriba, esse popozão A mexicana tá querendo aprender Um passinho diferente, vou mostrar pra você Mas o que eu vou fazer, pra ela me entender Eu vou dizer assim, vai Arriba, o popozão pra mim, vai Arriba, muchacha, o popozão pra mim Arriba, muchacha, o popozão pra mim Arriba, muchacha, o popozão pro papito Arriba, muchacha, vai O popozão pra mim, vai Arriba, muchacha, o popozão pra mim Arriba, muchacha, arriba vai Arriba, muchacha, o popozão pro papito Arriba, muchacha, o popozão vai A mexicana tá querendo aprender Um passinho diferente, vou mostrar pra você Mas o que eu vou fazer, pra ela me entender Eu vou dizer assim Arriba, o popozão pra mim vai Arriba, muchacha, o popozão pra mim Arriba, muchacha, o popozão pra mim Arriba, muchacha, o popozão pra mim Arriba, muchacha, chama pé de galinha Alô parceiro Alex C10 Empurra Vita Mori que é sucesso Alô André Baqueiro Meu empresário forte Tamo junto Arriba, muchacha, o bicho vai te comer O bicho vai te comer O bicho vai te comer Ele vai papar você Corre! Pa, 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 pa Os bichos papão, o bicho papão vão te pegar novinha Corre! Pa, 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 pa Bicho papão Bicho papão Eita, bicho papão malvado Bicho papão Bicho papão Bicho papão Bicho papão é papo de mar, meu Deus, não aguento mais não, papá Vamos lá papado, papá, papá, papão Bicho papão Bicho papão Bicho papão E a casa tá liberada A casa tá liberada e hoje vai rolar Hoje é todo mundo tá sabendo Hoje só vai dar novinha O uísque é do bom Regrado com lança e bala Peguei e pôr pras gatinhas Porque o papai saiu E a casa tá liberada Vai! O papai saiu O papai saiu O papai saiu E a casa tá liberada O papai saiu O papai saiu O papai saiu E a casa tá liberada O papai saiu O papai saiu O papai saiu E a casa tá liberada A casa tá liberada e hoje vai rolar Hoje é todo mundo tá sabendo, hoje só vai dar novinha O uísque é do bom, regrado com lance bala Peguei e pô pras gatinhas porque o papai saiu e a casa tá liberada Vai! O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu, e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai saiu, e a casa tá liberada O papai saiu, o papai saiu, o papai bonzinho Chama, pede galinha nas teclas No silêncio da noite, ela me chama No silêncio da noite, ela me chama Vem amor, vem pra nossa cama Vem amor, vem pra nossa cama Quero fazer amor com você Quero cavalgar, quero sentir prazer Quero fazer amor com você Quero cavalgar, quero sentir prazer Cavalga, cavalga, cavalga manhinha Cavalga no papai até você perder a linha Cavalga, cavalga, cavalga manhinha Cavalga no papai até você perder a linha Vai cavalga, cavalga, cavalga manhinha Cavalga no papai até você perder a linha Cavalga, cavalga, cavalga manhã Cavalga no papai até você perder a linha Pogotó, 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 pogotó Galopa vai gostoso Pogotó, 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 pogotó Cavalga bem, vem cavalona Cavalga bem gostoso E essa é nossa também, hein? Fabinhão O pai da fuleiragem No silêncio da noite, ela me chama No silêncio da noite, ela me chama Vem, amor, vem pra nossa cama Vem, amor, vem pra nossa cama Quero fazer amor com você Quero cavalgar, quero sentir prazer Quero fazer amor com você Quero cavalgar, quero sentir prazer Cavalga, cavalga, cavalga manhã Cavalga no papai até você perder a linha Cavalga, cavalga, cavalga manhã Cavalga no papai até você perder a linha Cavalga, cavalga, cavalga manhinha Cavalga no papai até você perder a linha Cavalga, cavalga, cavalga manhinha Cavalga no papai até você perder a linha Pocotó, 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 Pocotó Galopa danada Pocotó, 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 Pocotó O papito vem assim, vem Cavalga, cavalga, cavalga manhinha Cavalga no papai até você perder a linha Cavalga, cavalga, cavalga manhinha Cavalga no papai até você perder a linha Pogotó, 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 Pogotó Cavalhona Galopa com o papai, hein? Pogotó, 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 Pogotó Capitu Chama, perigalinha Papi, tu, 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 o pai da fleirais O papi chegou pra sua alegria Alô, topes da balada, o site dos estourados E eu tô nele, hein? Hehehehe Galopa Eu vou morrer de mer Vou na caixa solândia Eu vou morrer de mer Oi, na caixa solândia Eu vou morrer de mer Na caixa solândia No meio dos paredões E rodeado de mulher Eu vou morrer de mer Oi, na caixa solândia Eu vou morrer de mer Na caixa solândia Eu vou morrer de mer Na caixa solândia No meio dos paredões E rodeado de mulher Eu boto o copo no alto e roda Boto o copo no alto e roda Boto o copo no alto e roda Roda, 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 roda Boto o copo no alto e roda Boto o copo no alto e roda Boto o copo no alto e roda Roda, 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 roda Eu vou morrer de mer Na caixa solândia Eu vou morrer de mer, na caixa solândia Eu vou morrer de mer, furruia Na caixa solândia, no meio dos paredões E rodeado de mulher Eu vou morrer de mer, na caixa solândia Eu vou morrer de mer, na caixa solândia Eu vou morrer de mer, na caixa solândia No meio dos paredões, e rodeado de mulher Bota o copo no alto e roda Bota o copo no alto e roda Bota o copo no alto e roda, 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 roda Chama, pé de galinha Mercenário nas teclas E na percussão mão de paca Vai meu filho Eu vou morrer de merda Põe na caixa solândia Eu vou morrer de merda Na caixa solândia Eu vou morrer de merda Na caixa solândia No meio dos paredões E rodeado de mulher Eu vou morrer de merda Na caixa solândia Eu vou morrer de merda Furrui é pinga Eu vou morrer de merda Na caixa solândia No meio dos paredões E rodeado de mulher Eu vou morrer de merda Na caixa solândia Eu vou morrer de mer na caixa solândia Eu vou morrer de mer na caixa solândia No meio dos paredões e rodeado de mulher Bota o copo no alto e roda Bota o copo no alto e roda Bota o copo no alto e roda Roda, 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 roda Bota o copo lá em cima e roda Mas roda devagarzinho que é pra não cair o mer, viu? Vai, vai, vai Bota o copo no alto e roda Bota o copo no alto e roda Bota o copo no alto e roda Roda, 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 roda Bota o copo no alto e roda Bota o copo no alto e roda Bota o copo no alto e roda Roda, 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 roda Chama! Fé de galinha Papi, tu, 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 tu E essa é pros cachaceiros, hein? Aquele beijado Fé de cana Morreu, cacete Ela tá delícia Ela tá só o creme Ela tá delícia Ela tá só o creme Ela tá delícia Ela tá só o creme Chama na pegada Mão de paca Creme de la creme 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 Chama na pegada Pé de galinha E essa é nós, hein? Papi, tu, tu, tu O pai da fuderagem Onde ela chega Arrasa tudo, mamãe Onde ela chega Treme tudo, mamãe Todo mundo fica De zóia regalado Quando ela mostra O seu rebolado Onde ela chega Arrasa tudo, mamãe Arrasa, vai Onde ela chega Treme, treme tudo, vai Pois todo mundo fica De zóia regalado Tio zóia Quando ela mostra O seu rebolado Ela tá delícia Ela tá só o creme Ela tá delícia Ela tá só o creme Creme de la 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 creme Ela tá delícia Ela tá só o creme Ela tá delícia, ela tá só o creme Creme, dela 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 creme, da calcão show Creme, dela creme Creme, dela creme Eita delícia Essa mulher é demais Creme dela creme Dela creme, dela creme Só no guti guti vai 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 Tô tomando tudo, tô bebendo pra caralho Papi tutu tutu O pai da fuleiragem Chegou pra sua alegria É pra rasgar a boca de tanto review E essa também é nossa Hoje é dia de farra com as amigas e com os amigos A cerveja tá gelada O uísque tem é os litros Hoje é só zoeira E a galera curte Larguei o copo de lado E agora é só no guti guti Hoje é dia de farra com as amigas e com os amigos A cerveja tá gelada O uísque tem é os litros Hoje é só zoeira E a galera curte Larguei o copo de lado E agora é só no guti guti Só no guti guti vai 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 Tô tomando tudo, tô bebendo pra caralho Ui só no guti guti vai Só no guti guti vai Tô tomando tudo, tô bebendo pra caralho Ui só no guti guti vai Só no guti guti vai Tô tomando tudo, tô bebendo pra caralho Ui só no guti guti vai 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 Tô tomando tudo, tô bebendo pra caralho E essa vai pra todos os botecos do Brasil, viu? Hoje é dia de farra com as amigas E com os amigos a cerveja tá gelada O uísque tem é os litros, ó meu Deus Hoje é só zoeira E a galera curte Larguei o copo de lado E agora é só no guti guti E só no guti guti vai Tô tomando tudo, tô bebendo pra caralho Ui só no guti guti vai Só no guti guti vai Só no guti guti vai Tô tomando tudo, tô bebendo pra caralho Só no guti guti vai, só no guti guti vai, só no guti guti vai, só no guti guti vai Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho Só no guti guti vai, só no guti guti vai, só no guti guti vai, só no guti guti vai Tô tomando todas, tô bebendo pra caralho Legenda Adriana Zanotto